Eu estou no parque de Madureu. O parque é uma construção encontrada no The Sims, no SimCity e até mesmo no GTA. Ai ai! Não tem como não lembrar de jogos quando eu passo por um lugar que lembrei aos jogos. Então é isso ai! Não tem como não lembrar de jogos quando eu passo por um lugar.